Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a transparência da água desse lago ornamental. Bom, então segue o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, tá? Primeiramente, esse lago tem aproximadamente 3 metros por 1,20 mais ou menos, tá? Não sei a medida exata dele, bom, de profundidade ele tem mais ou menos 80 centímetros, tá? Então, como vocês podem ver aí no vídeo, tá? Água totalmente transparente, tá? Dá para até os peixes lá no fundo, tá? Não está terminado ainda, tá? Porém, falta um detalhe de o quê? De estética, beleza? Melhorar nos aspectos das pedras, tá? Fazer a cascata mais específica, tá? Mas hoje no vídeo a gente vai falar sobre a transparência, tá? O que foi usado mesmo, hein? Você pode notar um simples V, pequenininho, tá? Numa bomba da Ossantec, tá? De 3 mil, beleza? Tudo jogado nesse tambor aí, tá bom? Esse tambor ali tem carvão de churrasco, tá bom? É argila e alguns pedaços de telhas, tá bom? O que que acontece? A água do lago joga aí dentro, ele retém algumas sujeiras grossas, tá? Ele vai afundando aí, ó. É mais ou menos assim, a bomba puxa, né? A bomba puxa lá dentro, tá? Ela passa por trás das pedras e joga nesse tambor, tá? O que que acontece? A sujeira mais grossa, ela desce, ela desce pra baixo e lá embaixo tem uma saída que joga dentro desse balde azul que tá lá embaixo, ok? Daí tem o perlon, tá? Aqui ele vai filtrando as sujeiras mais pesadas, então as sujeiras, as fezes dos peixes fica por debaixo desse perlon, tá? Lá embaixo, tá? Daí nessa divisão ele sai um pouco para o filtro UV e a outra vai jogar pelo lado. Então eu notando que tem duas caídas de água, tá? Uma caída que é do filtro UV e a outra do normal, tá? Beleza? Sempre fácil. E essas plantas aí, ó, ela ajuda muito na filtragem. Então espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo vídeo.